Quando a gente achava que o governo Bolsonaro, em seus últimos sinais de vida, iria se aquietar, a gente acorda para uma realidade inaceitável. As universidades federais continuam sem descanso com mais um corte de verbas, um que, dessa vez, afeta principalmente os alunos bolsistas. Simplesmente através do corte orçamentário, os estudantes bolsistas possivelmente vão ficar sem o pagamento relativo ao mês de dezembro. E vejam, existem alunos da pós-graduação com dedicação exclusiva. Ou seja, eles não podem ter carteira assinada porque eles precisam se dedicar à pesquisa e apenas ela. E como que ficam essas pessoas que já ganhavam pouco considerando o não reajuste dos valores da bolsa? Que tal fazer o presidente trabalhar horas por dia, pegar a condução, sem saber se vai receber o dinheiro no final do mês? A gente tem que lembrar que força de vontade não é salário, não. E que a validação acadêmica não paga as contas de ninguém. E não nos enganemos, esse é o projeto de desmonte da educação pública e, nesse caso, das universidades federais no governo Bolsonaro. Desde 2019, a gente tem passado por ataques brutais do governo Bolsonaro, sejam eles promovidos direta ou indiretamente. Em 2019, a gente teve os cortes das bolsas e do orçamento discricionário. Ou quem lembra quando o Weintraub disse que nas universidades federais tinham plantação de maconha e que era tudo uma balbúrdia. O governo, na época, inclusive, queria colocar polícia dentro das universidades por conta da doutrinação que existiria dentro delas. Também tivemos uma quebra de tradição tremenda em que o governo Bolsonaro desrespeitou a escolha do mais votado, nomeando mais de 20 reitores que não ocupavam a primeira colocação da lista tríplice. Nessa mesma época, a gente teve as edições das medidas provisórias que tentavam estimular todo esse processo, enfraquecendo a autonomia das universidades. Basicamente, o Bolsonaro sabe que o pensamento crítico é uma ameaça a ele. E, em um espaço de estímulo à ciência, os seus discursos não batem muito com os da universidade. E, como um bom autoritário, Bolsonaro descredibiliza todo mundo que pensa diferente dele ou que se opõe a ele. E isso ele faz principalmente através do pânico moral. Os estudantes, portanto, são maconheiros, são esquerdistas, eles são preguiçosos. Assim, ele consegue legitimar os absurdos que ele faz, como, por exemplo, o corte orçamentário e, agora, mais recentemente, o corte das bolsas da Capes. Essa agenda neoliberal do Bolsonaro, em que ele tenta causar o desmonte das instituições para tentar privatizar tudo depois, tem uma carta na manga. Causar o descrédito do ensino público. Assim, não fica feio falar que ele está cortando da educação, enquanto financia dezenas de milhões de reais em Viagra para as Forças Armadas. Assim, ele desvia a atenção, falando que tem orgias coletivas nas universidades federais. E daí fica mais crível falar que tem que tirar dinheiro das universidades mesmo. Enquanto isso, estudantes que desenvolvem pesquisas em hospitais, em laboratórios, em pesquisas da ciência política, da sociologia, do direito, por aí vai, ficam rotulados como inimigos a serem combatidos. Típico, típico de um autocrata. Não nos esqueçamos que aqui no Paraná, por exemplo, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná é o maior hospital público do estado. E ele tem um centro de pesquisa importantíssimo à sociedade, com um retorno imenso à população. Em outras palavras, o governo Bolsonaro está pouco se importando com a educação pública, gratuita e de qualidade. Ele quer o desmonte das universidades federais. E ele tem achado formas institucionais de fazer isso. Um autoritário busca, através da própria legalidade, prejudicar, desgastar quem não concorda com ele, sejam pessoas, grupos de pessoas ou até instituições. E as universidades federais têm sido grandes sacos de pancadas dessa administração suja e francamente desonesta. E ainda que a gente possa ter esperança que as coisas vão mudar, a realidade segue cruel enquanto esse ano não termina. E os estudantes que dependem dessas bolsas vão fazer o quê? Pagar as contas com Viagra e leite condensado? Pagar as contas com Viagra